O Ministério dos Transportes da Indonésia afirmou nesta quarta-feira que 10 aeroportos do país se preparam para o possível fechamento do Aeroporto Internacional de Bali, caso entre em erupção o vulcão Agung, que está em estado de alerta máximo. Esses 10 aeroportos vão servir como alternativas para os aviões que utilizam a rota para o Aeroporto Internacional de Bali. Ainda de acordo com o Ministério dos Transportes, 5 mil passageiros devem ser afetados se o vulcão entrar em erupção e eles devem ser levados para outras cidades. Além disso, 100 ônibus foram preparados para levar passageiros de Bali até outras localidades seguras. A Agência Nacional de Gestão de Desastres elevou o alerta de erupção do vulcão Agung na última sexta-feira ao nível 4, o máximo da escala, e após o aumento da atividade vulcânica, a situação agora é tratada como crítica. De acordo com a Cruz Vermelha da Indonésia, o número de evacuados subiu nesta quarta-feira para mais de 81 mil e eles estão distribuídos em mais de 370 abrigos em nove distritos da ilha. Enquanto isso, as autoridades locais afirmaram que não há perigo para os turistas fora da zona de segurança e o aeroporto segue operando normalmente.